Salve galerinha, aqui fala o Elton. E eu sou o Joel. Há muito tempo a gente não traz um vídeo aqui do Fute Parodias no canal. No canal, mas lembrando que vez ou outra a gente vê lá na live. Na live, a gente viu várias esses dias lá na live. Só que ontem aconteceu uma coisa muito triste aí. Pô, fiquei muito arrasado, muito triste. Ah, agora eu fiquei assim, meu Deus, o que aconteceu? Aí quando eu ei assim, ah, tá explicado. Muito, pô, muito triste. E aí o Fute Parodias trouxe uma música sobre o que você tem que ir pro canal. Tem que ir, porque isso é uma parada legal. Eu que não queria ver nesse momento a cara dos brasileiros que torcem pra Argentina. É isso. Porque o que tem de brasileiro que gosta de encher o saco, baba-ovo de gringo. Sim, sim. Ainda mais por, pô, tudo bem. Tem gente que baba ovo de gringo, tudo bem. Tudo bem, normal. Não tem aquele complexozinho de vira-lata ali, mas acontece, ninguém é perfeito. Sim, sim. Só que quando o cara faz isso pra Argentina, um país que é conhecido por gostar de praticar racismo com o brasileiro. Isso é muito errado. Sendo que os dois é da América do Sul, não dá pra entender. Mas eles são um povo branquelo lá, não sei o que, gosta de praticar racismo com... Aí os brasileiros lindão, torcem. Aí os brasileiros ainda vão babar ovo dos caras, né? Fazer o quê? Depois reclama quando sofre a parada, e depois clama no ovo dos caras. Vai entender. Vai entender. Eu sei que tem o Messi, um dos maiores jogadores da história e tal. Sim, sim, sim. Compreendo você gostar do Messi, mas torcei pra Argentina, cara. E torcer contra o Brasil. É engraçado. Tipo, os caras mangando lá no... Mangando... Não sei se você conhece essa palavra. Sorrindo. Mas sorrindo, vamos dizer. Zoando, debochando da Argentina. Na internet, teve um monte de brasileiro babão criticar os caras e secar o Brasil. Ah, vai ser eliminado na primeira fase. Ah, não sei o que, não sei o que. Pô, vai entender, né? Vai entender. Então, a gente vai ver esse som. Vexame, Argentina perde para a Arábia Saudita. Paródia Arabianites. Aladim. Não conheço. Ou se conhece, não lembro. Será que é do Aladim? Não sei. Aladim, Aladim? Pode ser. Pode ser, mas não sei. Cara, assim... É um dos maiores vexames da história do futebol. É, velho. A Argentina perde para a Arábia Saudita. Mas isso é bom acontecer para render uns memes, né? É, bora lá, né? Mas, ó, se fosse o Brasil. Se for o Brasil perdendo para a Arábia Saudita, ia estar fechando a porra toda. Nossa, cara. Tu é doido? Era a fronteira fechada e os caralhos. Todo mundo quebrando tudo. Mas é isso aí, cara. Vai estar na descrição do vídeo original, nosso link, o nome do canal de lá. Vai lá na roxinha que a gente está reagindo, pô, as paródias. Pode estar tudo, cara. Play. Ó, o Galvão. Ó, o Galvão. Fracassou em pleno catar. Que virada perfeita no furico do ET. Foi tão mágico. Pode chorar. É realmente a Arábia. A noite da Arábia. A Arábia. É o bonde da Arábia. Não tem pra ninguém. Hermano carente. Com o Messi doente. A copita não vem. Não tô vendo o Messi. Alguém faz uma prece. Pro zagueiro desembolsar. Os caras derrubaram a porta, mano. Os caras... A arábia vai ganhar de quem. Hermano insolente. Diz como se sente cair para o Salém. É o bonde da Arábia. Eles comemoraram muito, cara. A arábia não tem pra ninguém. Hermano carente. Com esse doente. A copita não vem. Porra, da hora. Que bueno. Que bueno. Cara, mano. Foi muito da hora ver a comemoração da galera da Arábia. Não é uma coisa que acontece todo dia. Eles comemoraram como se fosse um título. Então... E o brasileiro... Justo. O movimento verde e amarelo que tá lá. Se juntaram com os caras e fizeram bagaceira toda a lua e dá. Tem que se animar mesmo. Se alegrar, cara. Com aqueles torcedores arrancaram a porta da casa deles. Caraca. Na comemoração. Pô, muita alegria. Ah, mano. Muito da hora. Eu tenho certeza que eles vão lembrar pra sempre esse feito. Sabe qual a diferença, por exemplo? A galera da Arábia, a torcida, tava com a camisa do Messi. Escrita Messi, mas torcendo pra Arábia, tá ligado? Eles são muito fãs do Messi, mas estão torcendo pro time deles, da Arábia. Diferente do brasileiro, né? Que são trouxas. Caraca, interessante, né? Cara, muito bom. Muito boa a paródia. Não, ficou muito legal. E realmente, pô, tem muita pérola. Eu fico assistindo as reportagens e tem muita coisa engraçada que acontece. Os caras são muito loucos, cara. É, cara. Vai ser muito legal. Já vi gente esquecendo o nome na reportagem. Essa Copa vai ser muito legal, cara. Sério. Só, assim... E espero que o Brasil leve, tá? Legal, mas tem muita polêmica, né? Porque tá acontecendo muita coisa aí que... Ela não tá curtindo. Tipo, hoje teve protesto da Alemanha na entrada de campo, né? Porque eles proibiram a entrada com coisa. Tipo, com faixa de capitão, com arco-íris e tal. É assim, é foda. Tipo, eu sei... Mas a gente também tem que ter que é lei do país dos caras lá, né? A gente não pode mudar. É outra cultura, outra parada. Eu acho que igual um goleiro, né? Que falou que não entraria. Porque, tipo, ao mesmo tempo que ele gostaria de receber respeito, quando o pessoal entrava no país dele, ele também daria o respeito, tá ligado? É assim, eu entendo a revolta da galera... Os Estados Unidos, se não me engano, eu não lembro. Eu entendo a revolta da galera de como a FIFA agiu, tá ligado? Porque a FIFA não... Mas a FIFA se pronunciou, eu acho, recentemente, falando que era pra pararem com isso, né? No caso, o Qatar lá. Pra aceitar, né? É, tipo assim... É porque a galera queria um posicionamento da FIFA contra... Mesmo que eles acabassem aceitando, mas se pronunciassem contra essa parada, né? Sim, mano. E eles foram muito... Por isso que a galera reclama que eles estão sendo pagos, não sei o que, foi comprada, não sei o que. Mas é rico, né? É, é muito complicado. Vai ter... Mas deixa rolar, né? Deixa rolar, pô. É isso aí. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e comente o próximo vídeo pra gente reagir. Até a próxima. Tamo junto, é nóis. Falou e tchau, tchau. Tchau, tchau.